Olá inscritos do canal e não inscritos. Aliás, se não se inscreveu ainda, inscreva-se, você vai gostar deste canal. Vamos já ir para o vídeo sem enrolação. Você pode não acreditar, mas eu acredito que em breve vai acontecer alguma coisa muito estranha que vai mudar o jeito como vemos as coisas. Temos que ficar atentos para os sinais e quais são os sinais do momento? O primeiro sinal que me leva a crer nisso de que alguma coisa vai acontecer é que dezenas de famosos estão vendendo suas mansões. Isso parece normal, afinal, todo mundo compra uma mansão e depois vende para comprar outra ou construir e vender. Mas o que é estranho é que são muitos famosos de uma vez só vendendo seus imóveis. E é isso o que não está normal. Por que dezenas de famosos estão vendendo suas mansões? Exemplos de famosos vendendo suas mansões. Jessica Alba, Judy Foster, Mel Gibson, Rihanna, Justin Bieber, Johnny Bündchen, Angelina Jolie, todos eles e muito mais vendendo suas casas de uma só vez? Isso sim é estranho. O segundo sinal que me leva a crer que vai acontecer alguma coisa é que a Agência Federal de Gestão de Emergências A empresa norte-americana, conhecida por FEMA, está em alerta nos Estados Unidos faz algum tempo. Para quem acompanha as notícias internacionais pré-apocalípticas, sabe bem do que estou falando. Talvez você já tenha escutado sobre os caixões da FEMA. E se não escutou, procure saber a respeito. Outro sinal que me deixou com uma pulga atrás da orelha foi a mensagem do premonitor e professor ambientalista Juscelino da Luz. Em um dos seus últimos vídeos, ele alertou para uma mudança que terá agora, aí em 2020. Eu perguntei qual mudança e ele respondeu mudança da consciência. Mas é claro que não é uma mudança de consciência tipo, agora eu não vou mais jogar um papelzinho na rua. É uma mudança de consciência porque alguma coisa vai acontecer com o clima e nós, pobres mortais, não temos nem ideia do que seja. Será que é o choque de um meteoro contra a Terra que vai cair lá em Brasília? É o vulcão de Yellowstone que vai entrar em erupção e detonar o mundo, igual naquele filme 2012 ou aquele filme Day After, o dia seguinte? Será que é a onda modular da Terra que afetará o clima, como diz o projeto Dakila, revelando os acontecimentos descritos na Bíblia como o Apocalipse? Diz o texto bíblico que choverá granizo, ocorrerá tremores, trombetas tocarão no céu, bolas de fogo cairão no céu. Se você pensar bem, segundo a NASA, a agência espacial norte-americana tem um meteoro vindo em direção à Terra que vai se chocar com a Terra e nada pode ser feito. Chuvas de granizo do tamanho de bolas de golfe e beisebol atingem a Terra a todo instante. Vários temores de Terra estão afetando o planeta, avanço das marés, cervos zumbis, aparições de naves extraterrestres e muitas outras coisas já estão aí. Só os cegos não enxergam. No texto de Apocalipse também fala da revolta das massas. É só olhar o que tem acontecido no Peru, Venezuela, Equador, Síria, Iraque, Hong Kong e agora no Chile. A população está enfurecida. Seria isso tudo sinais claros do fim dos tempos? No texto de Apocalipse da Bíblia diz que as pessoas procurarão a morte, mas não vão encontrar. É nesse momento que surge o Apocalipse zumbi. O cara quer morrer, mas ele não consegue. Que loucura! Mano, você já pensou em um sofrimento maior do que querer morrer e não conseguir, velho? O fato, meus caros amigos e amigas, é que você precisa repensar a sua vida imediatamente. O que quero dizer com isso? Será que você tem vivido a vida que pediu a Deus? A vida que você está levando? Foi essa a vida que você pediu? Se não foi, talvez não haja mais tempo de você tentar mudar. Ou será que há tempo para você tentar mudar? Não sei, não depende de mim. Estou apenas lançando a questão. A resposta é com você. Preparem-se, meus amigos e amigas, porque o fim está próximo. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho